Salve, amigo! Salve, amiga! Ligado aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, uma temporada de Fórmula Indy que chega praticamente à sua primeira metade com muitas alternâncias na liderança do campeonato. Ora, Marcus Ericsson, ora, Alex Falou, ora, Scott McLaughlin, ora, Joseph Newgarden e agora o Will Power. Pois é, o piloto australiano mostrou muita força de vontade no último final de semana em Detroit. Na última corrida disputada no circuito Belle Isle Park, o piloto do Tim Penske saiu da oitava fila do grid de largada. Vocês se lembram, assistindo a corrida na TV Cultura que ele fez, uma estratégia diferenciada, não se livrou do pneu vermelho no começo, largou com o pneu preto e liderou 55 das 70 voltas da corrida. Ele chegou ao primeiro lugar com uma facilidade absurda e dali dominou a corrida praticamente ao seu bel prazer até o final. Resistiu à pressão do Alexander Rossi, que tentou uma estratégia diferente de três paradas que quase funcionou naquele domingo, numa corrida atípica da temporada 2022. A primeira do ano e a primeira em muito tempo sem bandeira amarela. Eu não pesquisei, não tenho de cabeça essa informação, quando teria sido a última corrida sem bandeira amarela durante toda uma disputa da corrida da Fórmula Indy, mas essa última prova em Detroit, a trigésima disputada no Belle Isle Park, ela foi revestida de muitos significados. Principalmente porque muita gente, depois da surra que a Penske levou na Indy 500, já dava ao time do Capitão Roger como morto no campeonato. Mas nada menos exato quando se trata da Fórmula Indy. A gente sabe que é uma categoria extremamente equilibrada. Muitas equipes podem ter bons resultados, muitas equipes podem acertar na estratégia, podem ganhar corridas, por conta exatamente de você ter carros iguais, em tese, é o mesmo chassi, e claro que as equipes têm a sua receita de acerto, principalmente de amortecedor, de carga, de mola, pressão de pneu, embora haja a recomendação da Firestone, que é o fabricante da categoria, muitos pilotos adequam os seus carros ao seu estilo de pilotagem. Um carro que gosta de sair um pouco mais de frente, um carro que gosta de sair um pouco mais de traseira, um carro que gasta mais pneu, o piloto que administra a questão do combustível. Então você tem diversos fatores que fazem uma receita vencedora na Fórmula Indy. E com seis pilotos separados por 53 pontos antes da corrida de World America, você coloca a temporada totalmente aberta. Até o Marcos Eriksson, que eu brinquei e falei, será que ele vai virar Greta Garbo, que teve uma corrida bem discreta no último fim de semana? O Marcos Eriksson segue em segundo na tabela. Agora, preste atenção no nome que está na quarta posição do campeonato, porque esse cara não ganhou corrida ainda, está vindo de uma batida de regularidade muito grande, está salvando pontos importantes. E quando os outros pilotos bobearem, esse cara pode ir lá e crau. É o Palou. O Palou, atual campeão, é o quarto da tabela, venceu a corrida de World America no passado, que foi dominada pelo Joseph Newgarden, que foi o piloto que mais voltas liderou. Então eu ficaria de olho no Palou para essa prova desse final de semana e para as demais a partir dessa data. A gente vai ter Mid-Ohio, que é a nona corrida, que aí praticamente sela a metade do campeonato. Vai ter Toronto, vai ter Iowa, não necessariamente nessa ordem. Nós vamos ter Portland, nós vamos ter Indianápolis de novo. Tem Gateway, que é o último oval do ano, e tem Laguna Seca fechando a temporada. Então ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas muita mesmo. Tem Patu Ward na briga, tem o disco voador, o Scott Dixon, também não está morto no campeonato. Tem o Joseph Newgarden. E claro, espera-se a recuperação do Rossi, do Carlton Herta, do Scott McLaughlin, que não vem bem nesse momento do campeonato. A ascensão do Pagenor, o Hélio Castro Neves melhorando. Teve um treino de classificação muito sólido em Detroit. O problema é que houve uma falha eletrônica. Evidentemente que não dá para apostar, arriscar, em que posição o Hélio terminaria, mas certamente seria o terceiro top 10 do Hélio no campeonato. Não dava para sonhar com essa possibilidade. Mas houve problemas mecânicos. Acabou acontecendo isso com o piloto brasileiro e ele está fora, por enquanto, das 15 primeiras posições do campeonato. O GP do Roo da América tem a expectativa de ter grid cheio. São 27 carros. A gente ainda precisa saber se o Carlton Wylott vai ter o ok médico para poder correr. Em Detroit, ele não disputou a corrida por ter tido uma fratura na mão direita, ocasionada por uma batida na Indy 500. Entrou o Santino Ferruti no seu lugar, pela terceira equipe diferente no ano. E o grid terá, pela primeira vez, desde 2013, na corrida de Fontana, duas mulheres alinhando. Aqui, além da Tati Calderon, que é a piloto de misto do carro 11 da equipe de AJ Foite, a Simona de Silvestre vai participar da primeira de um total de três provas com a Pareta. A Pareta fez uma parceria com a Ed Carpenter. A Ed Carpenter tem um carro de oval. Esse carro é convertido para circuito misto, provavelmente é o mesmo chassi do Ed Carpenter. E a Simona, que é uma piloto muito talentosa, eu sou muito fã da Simona de Silvestre, ela vai alinhar, nesse final de semana, em Elkhart Lake, faz a corrida de Midi Ohio e também faz Nashville, que é outra corrida dessa reta final do campeonato que eu esqueci. Então, a Simona estará presente nesse final de semana e mais outros dois do campeonato. Claro, serão três provas com duas presenças femininas, ela e a Tati Calderon. Então, é uma corrida para ser acompanhada com o interesse de sempre. A Penske chegou a quatro vitórias no campeonato, a Andretti tem uma, a McLaren tem uma e a Ganassi tem uma só. E nenhuma do Dixon e nenhuma do Paulo. Será que os dois quebram o enguiço nesse final de semana? Lá em Elkhart Lake, será que a Maya Schenck vai ter o melhor resultado do campeonato? Tem um monte de será, um monte de pergunta a ser respondida para essa oitava etapa da temporada. e onde você acompanha essa oitava etapa da temporada? Hum, olha ali, ó. TV Cultura, uma e meia da tarde ao vivo com Jefferson Kern e esse que vos fala o grande prêmio de Rua da América em Elkhart Lake no Wisconsin. Você faz o seguinte, é dia dos namorados, né? Pô, dá um plá na namoradinha, na parceira, no parceiro, né? Você que gosta de corrida, independentemente de gênero, vem com a gente na cultura e depois você faz a comemoração do dia dos namorados. Tá certo? Então é isso, a gente tem um encontro marcado nesse domingo na Terra da Cultura e você sempre aqui comigo no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar, fica inteirado de tudo que está acontecendo dentro do automobilismo internacional. Vai ter TBT ainda nessa quinta-feira, 24 horas de alemã estrondando por aí final de semana que será que eu vou aprontar, hein? Será que vamos ter boletim? Evidentemente que vamos ter boletim. E logicamente, a gente vai acompanhar tudo da maior corrida de Endurance do Planeta, um dos maiores eventos do esporte a motor da galáxia. A gente se vê! Tchau, tchau!